Você é a luz É rádio, estrela e lua, e lua Manhã de sol, meu ianá, meu iô iô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, beijar na boca a minha mão no chão Isso já é de carinho, me pôr na boca o meu Boca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, e eu sou paixão Você é a luz É rádio, estrela e lua, e lua Manhã de sol, meu ianá, meu iô iô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, beijar na boca a minha mão no chão Eu sou jante de carinho, me pôr na boca o meu Ouvir de amor, chama-se amor Enquanto sai de mim, leva meu coração Você é povo, eu sou paixão Você é luz, é raiz, telarido, arido, arido Manhã de sol, meu iô, meu iô, meu iô Você é senhor, e do caminhão Quando tô louca, me beija na boca, minha mãe Quando tô louca, me beija na boca, minha mãe